Vamos falar sobre o desaparecimento de uma família de Olímpia. Está todo mundo acompanhando através das redes sociais, da mídia. Hoje está completando quatro dias que saíram de casa e não foram mais vistos. A Melissa Alcântara está acompanhando esse caso. Está lá em Olímpia e traz todos os detalhes para a gente. Mel? Oi, Sandro. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Gente, olha, eu estou aqui com as irmãs, a irmã da mãe e a irmã do pai. Porque essa família é o pai, a mãe e uma menina de 15 anos. A família está desesperada, já foi até Mirassol, já foi até Votuporanga. Colando, inclusive, esses cartazes aqui nos postes para saber se tem alguma informação, para saber se tem alguma notícia, mas até agora nada, viu, Sandro? A informação oficial que eles tiveram até o momento é de que o veículo dessa família teria passado pelo radar de Mirassol. Aí depois tiveram boatos de que o sinal do celular de um deles teria aparecido na cidade de Votuporanga, mas isso não foi confirmado pela família. E era o aniversário da Mirelle, que é a irmã da Francielle. E a Francielle desconfiou por quê? A Mirelle tinha enviado umas fotos para ela, para ela postar, não é? Dando os parabéns, porque a Mirelle falou, você tem fotos antigas, posta essas que são mais atuais. E a Mirelle não repostou. Aí você já estranhou e começou a situação de desespero. O que aconteceu a partir daí? Me conta, bom dia. Bom dia. Então, ela tinha conversado comigo. Eu tinha postado no meu particular, né, que é no meu WhatsApp, uma foto antiga nossa, parabenizando ela. Aí ela mandou para mim, obrigada, também te amo, mas se você for postar no meu Insta, posta foto mais atual nossa. E ela mandou umas fotos que ela tinha, nossa, mais atual, bonita, toda. E eu postei no Insta. E aí, em seguida, eu tinha mandado um coração para ela, e aí ela não visualizou meu coração. Depois, no final da noite, eu entrei de novo no meu Insta, ela não tinha curtido, não tinha repostado. Falei, ela deve estar curtindo, né? Saiu. No dia seguinte, mandei mensagem para ela, ela também não visualizou. Mandei mensagem para o meu cunhado, que é o Divago, ele também não visualizou. Mandei mensagem para a Isabela e minha sobrinha, também não visualizou. Entrei para trabalhar antes de me entrar para trabalhar, eu liguei no celular dos três. E só chamou. Quando eu saí para o meu jantar, eu liguei de volta, só dava desligado, mandava mensagem, só ia um pauzinho. Aí foi onde que eu senti dentro de mim, alguma coisa está errada. Mandei mensagem para os meus irmãos, alguém falou com a Mirelle ontem, não. Aí eles vieram até, um irmão veio até a Geise, perguntou para ela. Ela falou, não, eu não vejo eles também. Chamei até, inclusive, para vir jantar em casa, fazer alguma coisa para comemorar o aniversário da Mirelle. Eles não apareceu, ninguém me respondeu. E aí a gente começou a procurar entre amigos. Alguém falou com os dois, alguém viu os dois, ninguém viu. Meu irmão decidiu ir na casa deles. Os cachorros estavam lá fora, na varanda. A moto estava na varanda, com a chave da ignição, só não estava o veículo. A casa toda fechada. Aí a gente já bateu um desespero. Os cachorros sem alimento, passarinho pendurado também ali fora. Aí foi onde que a gente começou a fazer a busca entre famílias e amigos, conhecidos. Quando foi em torno de uma 11h30, meia-noite, a gente foi até Barretos para fazer o boletim de ocorrência de desaparecimento. Porque ninguém sabia, ninguém viu, ninguém sabia deles. Aí sumiram completamente e a família... Pode chegar aqui mais pertinho, o Geise, a Geise que é a irmã do Divago. Eu cheguei, você estava aqui no celular, nessa tentativa, nessa busca desesperada mesmo. Exatamente. Inclusive na hora que você chegou, nós tínhamos recebido uma ligação de uma pessoa de outra cidade, falando que tinha visto a publicação, como que estava, se realmente era verdade, porque estava repostando. Então assim, a partir do momento que nós entendemos, eu conversei com ele no dia anterior, vamos fazer alguma coisa com a Mirelle? Ele falou, não, eu vou levar ela para comer fora. Falei, tudo bem. Chegou na quinta-feira, eu conversei com a Mirelle normal, durante a manhã, ontem, parabéns, nós conversamos ali. E quando foi à tarde, eu fiz uma janta aqui. Mandei para ele, vem para cá, cadê vocês? Vamos comprar um bolinho ali no Ikigami para ela? Vem para cá, já estou acabando quase a janta. E aí foi quando ele não visualizou. Mandei para ela, Mi, cadê vocês? Vem para cá, já estou quase finalizando a janta. É peixe, o Divago gosta, a Isabela adora, você também, que eles já tinham vindo aqui outras vezes. E nada, tudo bem. A minha tia estava aqui, eu falei assim, uai, por que eles não estavam visualizando? Será que aconteceu alguma coisa? Era comum eles saírem sem avisar para viajar? Não. Inclusive, quando o irmão dela veio aqui em casa, na sexta-feira, falou, Geis, você ficou responsável? Porque todas as vezes que eles iriam viajar para a praia, ou algum lugar, ficava aqui dois dias, que seja, eu ficava responsável pela casa, pelos cachorros, entendeu? Ficava lá, dando uma olhada e tudo mais. Teve uma vez, inclusive, que eles saíram só os dois, numa viagem de sete dias. A Isabela ficou comigo, os sete dias. Ela falou, tia, eu não quero ir, que eles andam bastante, eles não param. Eu imagino a aflição. E o que tem atrapalhado bastante, viu, Sandro, são as informações desencontradas, notícias falsas, que deixam a família ainda mais angustiada. Ô, Melissa, aliás, eu vou pedir para você ficar aí na casa dessa família, que a gente agradece de receber a gente, né, para trazer ao vivo esse caso, que inclusive eu repostei aí nas minhas redes sociais, porque a gente, toda a comunidade de Olímpia, toda a região está bastante apreensiva, né, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com você, principalmente para falar como é que estão as investigações da polícia, o que a família tem de oficial, porque, como você disse, são vários boatos que estão saindo, várias informações, isso daí só deixa mais apreensiva a família, né, Então eu vou pedir para o pessoal respeito com a família e daqui a pouquinho, você que está querendo saber dessa notícia, o desaparecimento dessa família lá de Olímpia, daqui a pouquinho mais detalhes, tá bom? Ó, vamos voltar a falar com a Melissa, que está lá em Olímpia. Ô, Mel, nós temos informações oficiais a respeito do desaparecimento do casal, quando a Mel estiver preparada lá, a gente fala com ela, né, ou que está reunida com a família, né, os familiares desse casal, que desapareceu junto com a figa de 15 anos, né, eles são de Olímpia, saíram de Olímpia para Rio Preto para comemorar o aniversário da mulher, né, e aí desapareceram há quatro dias, ninguém tem informações, não atendem celular, ninguém sabe onde eles estão, segundo informações que a gente está apurando ainda, o carro, um Gol Prata, teria sido visto pelo radar, passando por Mirassol e depois em Votoporanga, né, mas isso daí está sendo apurado pela polícia, né, que está aí vasculhando a nossa região, né, é importante aí quem viu, quem tem alguma informação que procure a polícia, porque há duas famigas, né, a família da moça, a família do rapaz também, está todo mundo desesperado. Mel, existe aí, só para a gente finalizar, a gente está no finalzinho aqui do primeiro impacto interior, né, quais são as informações oficiais passadas pela polícia, a família, e a gente reforça aqui que as pessoas não podem ficar jogando boatos ali, né, porque isso daí, além de atrapalhar as investigações, né, deixam a família mais apreensiva. Olha, o telefone das meninas aqui não para, viu, Sandro? E de oficial é que as investigações estão caminhando, mas a polícia não atualiza, é muito sobre o passo a passo, é isso, Fran? Isso, isso mesmo. A gente, como aqui é uma cidade, assim, que a gente não tem um posto policial, não tem uma delegacia 24 horas, mas a gente tem que ir para a cidade fora. Boletim de ocorrência mesmo, a gente teve que ir para Barretos, meia-noite para fazer o boletim de ocorrência. A gente vai aqui, portas fechadas, entendeu? Então, aí fica muito mais difícil da gente ter uma notícia de, sabe, de ter... Concreta, não é? E sobre essas notícias falsas que circulam aí de maneira tão intensa, a Geise estava aqui me mostrando um vídeo, logo meia-noite e 15, é isso, o vídeo que foi o aniversário da Mirelle, esse vídeo aí está o marido e a filha chegando ali com as velhinhas para assoprar, porque uma das notícias era que o casal estava brigando, tinha problemas, então o que eu acabei de ver aqui, Sandro, não é nada disso, eles estavam ali em perfeita harmonia pelo que vocês sabem e a gente observou. Sim, exatamente, eles chegam no quarto ali fazendo uma brincadeira, né, com uma velhinha de 3-0, que devia estar ali no momento, colocaram em cima de dois cupcakes e chamou ela para cantar parabéns ali e chamou ela para assoprar. E nisso, como você mesmo viu, é os três dando um risado o tempo todo, com perfeita harmonia, né? Virou ali o dia 28, o aniversário dela, eles já fizeram essa comemoração surpresa para ela, e amanheceu o dia, né, ela manda ainda, estamos saindo para ir tomar café e almoçar com os meus pais. E aí, quando depois chega ali por volta das meio-dia, meio-dia e pouquinho, a gente já perdeu o sinal com eles, né? Dá para explicar qual é o sentimento de não saber o que aconteceu, onde eles estão, como eles estão? Ou o sentimento é de desespero e, ao mesmo tempo, muitas perguntas, porque uma família tão jovem como essa, é impossível terem sumido do nada. Eles nunca saíram sem deixar alguém avisado, ou daqui sabia, ou do lado de lá sabia, entendeu? E aí, quando a gente vai confrontar as informações, ninguém sabia de nada. A gente entrou na casa, a gente quebrou o cadeado da casa. Louça por fazer, varal com roupa, ela devia estar dobrando a roupa, porque a roupa está num cantinho dobrado e o resto está no varal. Cachorro para fora só com a ração do dia. Então, assim, as motos, tem duas motos de trabalho? Estava com a chave, capacete. Se fosse uma viagem, os carregadores dos celulares estão na tomadas, entendeu? Então, assim, eles saíram também com relatos da vizinha, que os dois estavam arrumados. As meninas estavam de vermelho, as meninas estavam de vermelho. Ele não tinha colocado a camisa ainda, ele estava de calça e tênis. Então, assim, realmente, vamos lá, vamos almoçar para comemorar o dia. E num período que já é tão difícil, que a gente fica mais reflexivo, que é o fim de ano, essa virada de você, você estava me contando, foi o aniversário da sua mãe? É o aniversário da minha mãe hoje. Meu Deus. Então, para nós está sendo muito difícil, porque eles desapareceram no dia do aniversário dela, nós não tivemos a oportunidade de dar um abraço. Minha mãe não teve a oportunidade de dar um abraço na filha. E hoje, virada de ano, primeiro dia do ano, aniversário da minha mãe, e ela não está aqui, eles não estão aqui, entendeu? Então, para a gente, não tem nem o que falar, não sabe? A gente não sabe nem o que usar, o que falar. Porque o momento é de desespero, é angústia, é aquele sentimento de não conseguir nada, sabe? De impotência, não é? E a nossa forma de ajudar, não é, Sandro? É deixando aqui as fotos dessa família, para se alguém tiver uma notícia concreta, que procure a polícia. A gente vai continuar acompanhando, faço questão, amanhã a gente volta a falar desse caso, mostrar as fotos, porque esse é o nosso objetivo, de encontrar essa família. Melissa, muito obrigado, agradeço aí a família por abrir as portas para falar com a gente. Tá bom? Muito obrigado.